Galera, bom dia, dia 17 de setembro de 2022, Lagoinha do Norte, 500 tainha, peixe grado, peixe bonito, hein? Graças a Deus, mais um lancinho por aqui, galera. Continuamos na pesca na fé de Deus e sempre. Até o final de meia nós estamos por aqui. Peixe bonito, grado, Lagoinha do Norte, Floripa.